Olha aí como o Globoloid é desonesto, ó, apagou a publicação, ó, oi Globoloid, oi, tá aí ainda? A publicação foi apagada, ah, é triste quando tu vem com números, né, com dados, né, olha aqui, ó, as informações da coroa britânica, é triste, tu mostra as informações, os caras apagam, apagou, vamos ver a cara do covarde, nem dá pra ver. Aqui, ó, quando tu vem e publica a verdade, ó, equinócio 100% explicado, ó os comentários, esse Bernardo 3 todo mundo já conhece que não sabe falar nada, né? Ai, que explicação, nem bate com a realidade da Antártida. Aí eu falei, ô, seu Zé Mané, a Antártida já é outro assunto, aí mandei lá o sol da meia-noite na Antártida. Os outros comentários, ó, aguardando a explicação do sol da meia-noite, sempre fala, tá aqui, ó, a resposta já existe há anos, você que é um preguiçoso e não vai atrás, tá aqui, ó, resposta. Analfabeto funcional, não sei o que, é sempre engraçado, ó, não tem nada que me refuta, é só, tá ali me xingando, ou falando piadinha, mas não tem alguma coisa que refuta, olha, o erro no vídeo é tal erro, não, não tem. Aqui, ó, mais um post desse jumento, ou seja, não consegue refutar. Mais uma farsa terraplanista, da próxima vez se esforce mais, Aldo, essa ficou fraca, ué? Tipo, não aponta o erro também, né? Aqui outro, ó, não acredito que perdi quatro minutos de sono vendo isso aqui, isso é o que concede quando a Zé Géssica é terraplanista. O que é que também? Ele não vai lá e aponta, olha, o teu erro, teu vídeo tá errado aqui, teu vídeo tá errado ali, não tem nada. Olha aqui, ó, o maior youtuber de pissarras, Aldo Borges, eu nem moro lá, eu só boto no Facebook pra enganar as pessoas que eu moro em outro lugar, né? Por causa da segurança na internet. Mas não tem argumento também, ó, ninguém tem argumento, lá no vídeo também, ninguém, ninguém consegue dizer que tá errado. Só consegue xingar, fazer piadinha, eles não conseguem refutar, é só piadinha e ficar ali chorando, chora, 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 chora. Ninguém vem e diz, olha, o vídeo tá errado aqui, ó, nesse momento, ou naquele momento, porque é assim, é assado. Não, não, eles não conseguem. Cara, meu celular não tem mais nem espaço pra guardar tanta besteira que Globoloid fala. Mas um cara foi lá e falou, ah, se a Terra fosse plana, a gente ia ver o Sol à noite. Aí eu mostrei aqui, ó, pra ele, o Sol à noite, né? Meu vídeo ali que o Sol aparece à noite num balão na Espanha. E que a gente não enxerga porque ele escapa, né, pelo ponto de fuga do observador, né? Coisa de quinta série, a gente já mostrou lá no início aqui da série, né? É coisa bem de iniciante no assunto mesmo, né? Aqui, por exemplo, a gente vê um exemplo bem típico, que a gente viu lá no começo da série, né? Perspectiva, né, ó. Tu nunca vai ver um avião descendo assim, olha lá, um avião fazendo assim, ó, pra... Descendo a curvatura da Terra. Não, ele sempre vai. A mesma coisa com o Sol, ele vai ficando menor, por causa, né, em relação ao observador, ó. Os postes, ó, não é um grandão, o outro pequenininho, não. Todos são do mesmo tamanho, vocês sabem disso, né? Então, é a perspectiva. É a perspectiva que faz isso, ó. Então, é isso que acontece no mundo real. Uma hora vai sumir, e nem mesmo com o telescópio a gente vai ver mais o Sol. Por quê? Porque o telescópio, ele não busca nada que já saiu do ponto de fuga do observador. Ele só amplia o que já tá no campo de visão. Sumiu, já era, foi embora. Nem mesmo com o telescópio vê mais. Esse é o motivo pelo qual a gente não vê a África, por exemplo. Que nem falavam que a Terra era redonda, né, atmosférica, porque o barquinho some, né, antigamente, com aquelas lunetas fraquinhas. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem câmera, Nikon, né. Nossa, busca barco, depois busca uma ilha que tá lá. Depois busca uma ilha que tá lá atrás do barco. Então, assim, não, não tem nenhuma curvatura, entendeu? Só que essa mesma câmera não serve pra filmar a África, entende? Ela não aguenta. Inclusive tem um campeonato de fotografia, né, que a fotografia mais longe foi fotografada a 443 quilômetros. É muito longe, é muito longe, entendeu? Num globo, ela já devia estar 12 quilômetros abaixo da curvatura, entendeu? Mas não, foi fotografada de longe. Agora, quando a gente pega 443 quilômetros, vamos no mapa aqui, 443 quilômetros dá mais ou menos São Paulo-Curitiba. Então, aqui, ó, São Paulo-Curitiba, né, um, sei lá, um centímetro aí, nesse mapa, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui, ó, nesse mar, né, pra ver a África, ó, um centímetro, a câmera mais potente do mundo, ela serve pra provar que a Terra é plana, mas ela não serve pra filmar a África, entende? Devido à curvatura, ela não poderia filmar muita coisa que ela filma. Isso é porque a Terra é circular e plana. Então, essa câmera serve pra provar que a Terra é, de fato, circular e plana. Mas ela, essa mesma câmera, não serve pra filmar a África, entende? Não dá. Tá, porque é muito mais longe do que 443 quilômetros. Será que é muito difícil de entender isso? Vamos ver aqui no Google, aqui, ó, distância do Brasil para a África. A distância de Brasil até a África é de 9.382 quilômetros. Tá vendo? 443 quilômetros. Calma, não precisa disso. Tá vendo? 443 quilômetros. Foi a foto campeã. É suficiente pra ver que não tem curvatura. Beleza, mas não é suficiente. Olha, 9 mil quilômetros. Então, nossa, precisa de... Ela não enxerga nem um décimo até na África, entende? Então, não, não dá pra ver a África com essa câmera. Mas, dá pra ver claramente que não tem curvatura nenhuma. Claramente. Segundo a trigonometria do globo. Enfim, não é só isso. Tem milhares de outras provas. Tem testes geodésicos. Cidades que são filmadas, onde também já deveriam estar debaixo da curvatura. Isso é o que mais tem. Tá lá no começo aqui da série do canal, né? Ó, é só vir aqui, ó, no YouTube. Tá lá, playlist. Aqui no canal, ó, playlist. Tá tudo já aqui no... Terra Circular Plana. Provas e evidências. A partir do vídeo 3, começa aí os testes de curvatura. Nesse vídeo são vários testes de curvatura. Depois, mais testes de curvatura. Depois, a curvatura da Terra está cada vez menor. É... Porque antes era possível ver do barquinho. Agora já aceitaram que não é, né? Depois falaram pra ver do avião. Não, terra... Não, terraplanista tem que voar de avião. Aí agora nem da ISS mais tem. Porque tem gente alegando aí que da ISS ainda é muito pouco pra ver a curvatura. Aí estão... Opa, peraí. Mas antes era possível ver do barquinho ali no mar, né? Agora nem da ISS dá pra ver. Acho que os Globoloids estão começando. E aqui tem o avião Concorde também, né? O vídeo 4, o vídeo 5 aqui da playlist. O avião Concorde. São horas e horas, tá? Procurando a curvatura. Imagens raríssimas, ó. De... Daquela época. Do avião que já não tem mais, né? Esse avião voava o dobro dos aviões normais de hoje, né? E o Concorde foi extinto, ó. Melhor deixar quieto esses aviões aí, hein? Então, ó. Não tem mais Concorde, não. O maior projeto da aviação. O ápice da aviação, né? De repente... Opa! É melhor parar com ele. Mas aí o cara pergunta... E o sol à noite? Aí a gente vai e mostra o sol à noite pra ele aqui, ó. Com toda a explicação. Que depois não dá pra ver mais, né? E ele fala assim, ó. Olha a resposta do cara. Aí eu fico chorando, né? Não para ali os comentários, ó. Se o sol sai do campo de visão... É... Isso prova que a Terra é redonda. Ele não sabe nem a diferença de redonda pra esférico. Eu tô debatendo com o iniciante aqui, né? Aí o cara fala... O campo de visão é o céu. Com o telescópio dá pra ver as estrelas e planetas super distantes. Ele bota super distante. Dá pra ver a olho nu e é super distante, né? Dá pra ver a lua em detalhes, blá, blá, blá. Se você diz que o sol sai do campo de visão, isso prova a Terra é redonda. De novo, burro, velho. Assim fica fácil demais. Vocês se refutam a si mesmos. Ele não sabe nem o modelo que ele tá defendendo e diz que refuta a si mesmo. Olha a minha resposta aqui pra ele, né? Super distante, sim. Super distante. Tão distante que dá pra ver a olho nu, né? Porém, como estão acima de nós, essas estrelas não saíram pelo ponto de fuga da visão. Que você não estudou nem a quinta série, né? Porque esse ponto de fuga da visão é quinta série, né, gente? Mas você preferiu falar mais besteira do que estudar a resposta, né? Que é a mesma resposta que eu dei acima, né? O sol sai pelo ponto de fuga da visão do observador. Ele vai pra longe e depois não é possível. Mesmo com telescópio ou com câmera, não vê mais. Porque ele fugiu, né? Ele escapou pelo ponto de fuga da visão. Entendeu? As estrelas, elas não escaparam pelo ponto de fuga da visão. Elas estão acima de nós. Dá pra ver elas claramente. Entendeu? Só que não adianta. A Globoloide não entende. Nessa hora eles falam assim. Ai, se o sol some e a gente não vê mais, como é que a gente vê as estrelas que estão muito mais longe? O sol se afasta da gente por uma questão de perspectiva. A linha do horizonte é simples demais. E as estrelas acima de nós não. Elas estão no nosso campo de visão. É simples assim. E elas não estão milhões de quilômetros. Não estão. Esquece esse modelo do globo. Abandona. É nessa hora que vocês empacam. Não é esse o modelo. Não misture os modelos. Entende? Seja honesto ao analisar o modelo. Analise o modelo da Terra plana como é. Não bote medidas do globo dentro da Terra plana. Aí não dá certo. Abandona o globo. Abandona essa desgraça na sua vida. Todas as perguntas que vocês fizerem estão erradas. Ou têm respostas lógicas. E vocês é que não entendem. Não querem aceitar. Misturam as coisas. Distorcem as coisas. Pelo amor de Deus. Só que aí já é outro assunto. Cada observador tem seu próprio campo de visão do céu. É como se fosse um céu particular de cada observador. As estrelas, elas são vistas. À medida que o observador se move. Como se fosse um GPS do céu. Um GPS das estrelas. Entende? Já é outro assunto. Eles misturam tudo. É difícil demais. Daí eu confesso também para eles. Isso aí eu digo desde o começo da série. Eles não conseguem entender a realidade. Porque eles não querem abandonar o globinho. Eles não conseguem abandonar as medidas do globinho. Eles estão sempre botando as medidas do globinho. Em cima da verdade. E aí nunca bate certo. Não dá. E agora em 2022 está tendo muito vídeo lascando o globo aí. Está acabando mesmo já. Não é mais questão de prova. Eu já estou falando faz um tempo. Não é mais questão de ter que provar se é ou se não é. Já está mais do que provado. É questão de mostrar por que eles não aceitam. Por que eles não analisam honestamente. E esquecem um pouquinho a dor do ego. Eu sei. É difícil. A gente foi enganado. Houve um engano. Mas é melhor aceitar corrigir do que ficar tentando negar que não. Está muito feio a situação. Estão tentando afundar, isopor. É um pouco vergonhoso. Eu acho. Para quem fez diploma. Mas... Vamos lá. E não estão a milhões de quilômetros de distância. E anuluzes de distância. Não, pô. Estão perto. Dá para ver o olho nu. O nosso olho humano tem limitação. Ele não enxerga nada que está muito longe. Entende? Então, se nós estamos enxergando as estrelas no céu. Obviamente, é porque elas não estão muito longe. Não. Sim. Elas estão longe. Mas não estão a bilhões de anos luz de distância. Então... Então, esses globoloides aqui são fraquinhos, sabe? Eu mostro ali. Olha, dá para ver o sol à noite. Sim. Mostrei o sol à noite. Que ele tanto questionou. Entendeu? Aí, ele não tem um argumento. Contra o que ele está vendo mesmo. Ele pediu e viu. Ele não tem argumento. Aí fala... Ah, mas as outras estrelas estão mais longe. E a gente vê. Sim. Eu acabei de explicar acima ali, ó. Expliquei aqui em cima, ó. Olha, sai pelo ponto de fuga da visão, ó. Nem com telescópio, nem com câmera boa. Dá para ver. Aí, ele vem e fala... Ah, mas as estrelas estão lá em cima. Sim. Elas não escaparam pelo ponto de fuga da visão. Como o sol escapou. Não é possível que a pessoa tenha alguma dúvida ainda, sabe? Aí, para não dizer o lado dele, né? Para não dizer que eu não mostrei o lado dele. Se bem que não tem lado dele, né? Isso é óbvio. Como eu mostrei com a foto do avião ali, ó. É o ponto de fuga. Sumiu do ponto de fuga. Sumiu. Mas, se a gente mandar um balão lá para cima, o sol aparece à noite, sim. Conforme no meu vídeo aqui na série. Está aí, ó. Soltaram o balão à noite para filmar as estrelas. Só que... Hum, pegou o sol ainda, né? Poxa. Aí, o que ele vem... Depois de apresentar, né? O que eu apresentei. Expliquei por que vemos as estrelas, mas não vemos o sol à noite, né? É... E aí, começa o chororô. Qual horário esse fenômeno raríssimo? Ai, todo dia. Todo santo dia. O sol nasce. É... Por no sol raríssimo. Aí, começa, ó. Três, quatro comentários. Em vez de ele explicar um ponto, né? Mostrar uma... Não. Já começa um desespero que ele comenta três, quatro, cinco vezes. Já se perde todo, ó. Faz um vídeo aí do sol pequenininho, igual naquele gif que tu montou. Aquele que acontece em um ambiente seco, árido. Não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui nem sou eu, ó. Depois ele fala, ah, não foi você, foi outro. Então o cara já tá... Entendeu? Não tem argumento. Eles querem... E é assim toda hora. É um chororô, chororô. E eles, em nenhum momento, em nenhum assunto, em nenhuma vez, eles conseguem acertar, cara. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.